Olá, amadinhas! Bom dia, quinta-feira. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meninas, eu já tô pronta, ó. Tá vendo? Pronta pra sair aqui, já tá seu gel, já tá aqui queimando tudo. E é isso, bora lá pra mais um dia, né? Oiê, meninas! Cheguei da academia. Não tô muito alegre porque eu perdi a chave, vocês não têm noção. Eu voltei ainda pelo mesmo lugar umas três vezes, mas não achei mais. Ou eu joguei dentro dos matos e não vi porque eu vinha com a chave na mão. Ou eu perdi e alguém achou. Pra que vai servir, eu não sei, né? Bom, aí agora tem o homem que consertou ali pra me entrar e agora vai ter outro trabalho porque vai ter que trocar tudo, né? Então é isso. Então, enquanto isso, eu vou fazer meu pós-treino. Hoje eu fiz glúteo, tá? Então não dá pra gravar, mas eu fiz stiff, fiz agachamento, agachamento abaixado, sem ser o em pé, porque tem vários tipos de agachamento, né? Fiz, deixa eu ver o que mais. Fiz o bicicleta pra aquecer, né? E fiz outros lá que eu não sei o nome, tá bom? Mas só isso. Tô aqui agora descalça. Vou fazer o pós-treino e mostro pra vocês e as outras refeições também, né? Então, é assim mesmo. Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. Eu sempre tenho isso em meio. Perdeu, perdeu. Já era. Olha só, meninas. O meu pós-treino vai ser um omelete, ó. Pode ser pós e pré-treino. Lá tem sal e pimenta calabresa apenas, tá? Depois, quando eu fizer outra mais elaborada, eu mostro receitinha pra vocês, tá certo? E agora eu vou comer, tá? Que eu tô morrendo de fome. Lembrando que eu fiz ela na panela antiaderente, tá ok? Nada de óleo, certo, meninas? Então, meninas, esse vai ser meu almoço, tá? Saladinha de alface com milho verde. Não tem sal, tá? Nem vinagre eu não coloquei. Aqui tem arroz. Eu fiz arroz, tá, meninas? Eu coloquei carne moída, cenoura, tá? E milho. Esse vai ser meu almoço, tá bom? Lembrando que eu não coloquei sal no arroz. Eu coloquei somente a cenoura pra ficar aquele gostinho adocicado. Ficar muito, muito bom, tá? Então, esse vai ser meu almoço, ok? Ah, e de carne é carne moída, tá bom? Vocês podem ver aí, tá certo? Aí aqui, ó. Não tá montanha, não. É porque tá parecendo uma montanha, mas não é não, tá? É só arrozinho mesmo. Delícia. Tô comendo aqui, tô morrendo de fome. Oi, meninas. Agora minha esposa chegou do trabalho. A gente veio aqui rapidinho no mercado. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Depois mostro meu lanchinho. Tchau! Tô aqui de vestidão longo e com minha bolsinha rosa. E aí, meu salário é tão horrível. Bom, meninas, aqui tá as coisinhas que eu comprei, ó. De verduras, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, tá certo? Então, meninas. Eu comprei por lá batatinhas, tá? Foi esse tanto aqui de batatinha, tá? Foi... Deixa eu olhar aqui o preço. 4,10 a batatinha, tá? Foi 1,300 de batatinha. Comprei essas coxas aqui, tá? Da Seara. Foi 7,80 reais. Peguei também uma abóbora. Uma metade de abóbora, né? Foi 1,25. Pegamos também um pedacinho assim de gengibre. Que foi 0,45 centavos. Pegamos aqui também couve. Que foi 0,89 centavos. As colinhas de couve, ó. Pegamos chuchu. Que foi 2,13 reais. 3 chuchus, tá vendo? Eu amo chuchu, meninas. Compramos também alface. Que custou 1,80. Tá? Bem grandão esse alface. Compramos também coentro, tá? Que foi... Deixa eu olhar aqui. Foi 0,98 centavos. Um molho. É... Ah, batatinha. Como é o nome? Batata doce. Foi 2 reais. 1,3 kg. Tá? E pegamos 2 kg de tomate. Os tomates grandão. E aqui o tomate, meninas. Tá custando 5 reais. E aqui deu 1,9 kg. Foi 9,46 reais. Ah, meninas. Compramos o tomate. Que foi 1,9 kg. Tá? Foi 4... A gente comprou também quiabo, meninas. Foi 0,65 centavos. Compramos duas ameixas. Foi 5 reais, tá? É... Compramos também aqui brócolis. Foi 7 reais, tá? E tomate. Que tava... É... Custando 5 reais o quilo. E a gente pegou 1,9 kg. Que deu 9,45. Tá? O tomate tá bem carinho por aqui. Então, foi isso. Que a gente comprou por lá. Tá bom? Aqui eu comprei outro mercado. E em outro mercado, meninas. Eu peguei esse macarrão integral aqui. Parafuso, galo. Tá? Foi 3 reais. E 39. É... Peguei 4 reais de presunto. Tá? E peguei esse pão aqui, ó. Que ele é pão integral. Tá? Ele tá bem fofinho. Bem novinho. Eu gosto de pão assim. E aqui tá os ingredientes que a gente comprou. Verdurinhas. Coisas também pra semana. Que o marido tá fazendo uma sopa. Aí quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aí aqui as coxinhas de frango que a gente vai usar também. Tá? Aí, meninas. Lá deu o total de 44 reais. Tá? 44,08 centavos. Nas nossas comprinhas pra semana. Olha só, meninas. Meu lanchinho vai ser pão integral. Com tomate, alface e presunto. Tá? Tá vendo? Vai ser isso. Eu já dei uma mordida aqui no pão. E cafezinho também. Tá? É isso. Vou comer agora. Olha só, meninas. O marido tá me ajudando. Fazendo uma sopinha aqui pra mim. Super saudável. E quem quiser receita, já comenta aqui embaixo pra ele gravar comigo. Tá ok? Olha só, meninas. Então, a sopinha que o marido fez tá pronta, ó. Vou colocar a minha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o caldinho que soltou do macarrão mesmo, ó. E dos legumes, tá? Essa aí, ó. Nem tá muito cheio, tá vendo? Marido que fez a sopinha. Se vocês quiserem receita, comentem aqui embaixo que eu peço pra ele gravar pra vocês, tá? E aqui é o macarrão integral. Verdurinhas. Tá? E é isso. Essa vai ser minha janta, tá ok? Tá ok? Olha só, meninas. Eu amo sopa. Tá o cheiro muito bom. E como vocês podem ver, tá com uma carinha super saudável. O macarrão é integral. O marido usou as verdurinhas, tá? Nada de óleo, tá? Usou também gengibre. E esse foi o vídeo, meninas. Esse foi o diário de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até mais. Tchau. Boa noite. Beijos. Beijos.